Minha Mãe é uma peça 3 estreia no dia 26 de dezembro nos cinemas e nós visitamos o set dessa nova comédia do Paulo Gustavo e as imagens são exclusivas e tão muito maneiras, então confere agora. Nesse capítulo dessa história emocionante e divertida, Marcelina vai ser mãe e Juliano está prestes a se casar. Lembra do Tiago, meu primeiro namorado? É, a gente tá junto. Eu vou casar. Eu tô grávida. Eu perdi o pedaço da aflição. Agora, Dona Hermínia precisa lidar com o novo título de vovó e aprender a conviver com a sogra do filho. Olha lá como é que ela fica, olha lá. Igual o Mickey na porta do castelo dando tchau, ó. Dá tchau pra desgraçada, gente. Quer vinho, amor? Por favor, querida. Esse é o copo do vinho? É que o copo do vinho é o copo que vira o vinho, assim, ó. Você virou o vinho, virou o copo, virou o copo do vinho. Não seria o filme de Minha Mãe é uma peça se não tivesse Dona Hermínia dando bronca do jeito que só ela sabe. Marcelina, seus pacotes pra você, minha filha? Você vai educar se a criança chegou em mim, eu vou estragar ela. Vou dar doce, vou dar leitoral, vou dar tudo. Aceita. E o livre-arbítrio? Quem é isso? Seu adoçante farmá, o problema da pessoa que tá tomando adoçante? E esse é um dos pontos fortes do humor do Paulo Gustavo, que cria personagens com quem todo mundo consegue se relacionar de alguma maneira. Todos nós conhecemos uma Dona Hermínia. Marcelina, minha filha, por que eu não conheço o seu namorado ainda? É porque eu tô com ele há três meses. Ué, minha filha, então se você conhece o cara há três meses e tá grávida há três meses, você deu pro cara no primeiro dia, minha filha. Tomou um picolé, pelo menos, antes de dar pra ele, Marcelina? Também é bem legal ver todo mundo envolvido e trabalhando duro pra fazer o filme acontecer. Tanto os atores ensaiando e ouvindo as instruções da diretora Suzana Garcia, quanto a equipe por trás das câmeras. Demais, né? Bom, o filme estreia no dia 26 de dezembro, como eu falei no início do vídeo, e você pode se aquecer assistindo Minha Mãe é uma Peça 2 no Telecine, seus filmes de filme, certo? Assim como vários filmes nacionais de muita qualidade. Eu fico por aqui, se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha aqui embaixo, se inscreve no canal do Telecine pra não perder nenhuma novidade e clica no sininho pra receber notificação sempre que sair vídeo novo, certo? Até a próxima!